Brookhaven atualizou, e vou mostrar o que chegou. Essa atualização tem algumas coisas importantes. Chegou um museu, e nele vocês podem ver as fotos do dono do Brookhaven e sua esposa. Se clicar nesses botões, pode mudar. Agora é uma loja de carro. Vamos ver a outra loja, do lado dessa. Aqui tem várias coisas para seu carro. Vamos para a outra loja. Esse é uma lanchonete de comida mexicana, só vende tacos. Voltando para esse lugar, pois também tem um restaurante. Tente esperar passar os segundos. Pronto, finalmente. E aí, o que acharam da atualização? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Tchau.